Música Quero aqui parabenizar o grande gênio Paulo Menezes, grande entendedor de samba. Parabéns Paulo Menezes, tá isso, é o que é o que é aí, é a diretoria que aceitou fazer essa falta de respeito com os compositores. No ano passado deram a China dinheiro pra gente compor e a gente tirou um 10, um 9 e ajudou, foi o único 10, os únicos 10 que a escola tirou, foi com o nosso samba. Então eu quero dar parabéns ao Paulo Menezes e à diretoria que aceitou essa palhaçada, essa falta de respeito com a obra do Gonzaguinha. Essa obra é maravilhosa, mas o que foi feito foi uma falta de respeito, tá bom, seu Império Serrano? Parabéns, ano que vem a gente se desfila no grupo de acesso, a gente vai estar lá de novo. Parabéns pra vocês, que rebaixaram, acabaram com o Império. Vocês conseguiram rebaixar o Império duas vezes, o Império caiu, não caiu ninguém, o Império caiu de novo e último. No segundo quesito já tinha visto que o Império tinha caído. Parabéns Paulo Menezes e toda a diretoria que fez essa palhaçada aí, parabéns. Música